Negão, o que você acha da estratégia de venda do Thiago Fintch? Você gosta da maneira que ele vende o peixe? É, não tenho nada a declarar. 50 reais jogado no lixo, obrigado. É isso aí. Rapaziada, uma coisa que vocês não vão me ver fazendo é falar no nome de pessoas. Por quê? Porque, cara, eu tô cansado de gastar dinheiro com advogado. É verdade mesmo. Antes, cara, antigamente era só eu, o único sócio, o único dono, e o dinheiro era todo meu. Então eu falei, cara, se eu gasto um milhão com advogado, foda-se. Pô, agora eu tenho sócio, tenho filho, mano. Não vou falar de ninguém, tá ligado? Vou fazer só o meu e os caralhos. Tamo junto. Obrigado pelos 50 reais.